Bom dia, mamãe. Bom dia, pequena. Bom dia, Bem. Vamos lá, mãe? O que tá acontecendo com a princesinha? Então, Bem, tô preocupada com o comportamento dela. Ela é muito avançada pra idade, sabe? Uhum. Eu pesquisei na internet e eu acho que ela é super dotada, Bem. Hum, entendi. E qual é o comportamento dela, mãe? Ah, Bem, é. Ela é muito delicada, adora fazer amiguinhos e é apaixonada por balé. Entendi, mãe. Eu vou fazer um check-up geral pra gente analisar a situação, tá bom? Certo, Bem. Oi, boneca. Abre a boca pra tia ver uma coisinha. Tem certeza, Bem? Ué, por quê? Maria, ela é isso, solta, doutora! Solta, 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 solta! Desculpa, vem. Ela tá com sol. Tá vendo? Um gênio comprometido. Eu acho que eu não posso ajudar. Ela sai do meu consultório. Ué, como assim? Eu sou pediatra, não uma veterinária. Mas eu paguei pela consulta. Pede devolução. Me chama um psiquiatra pra sua filha. Ou melhor, um exorcista! Vem, Maria Elissa. Ela não entende sua delincadeza. Ai! Ela não entende toda a situação. Ela não entende sua filha. Ela não entende sua filha. Obrigado.